Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou ensinar aqui a você fazer muda de acerola por estaquia. Estaquia, gente, é você pegar um galho do tamanho que você quer a muda, aí você vai pegar um galho e vai cortar, igual vou fazer aqui, aí você vai precisar de um pouco de terra, né? Seja num vasinho, numa sacolinha, onde você achar melhor fazer. Eu peguei aqui um copo de 400 gramas e vou fazer a muda por estaquia nele. Então, pessoal, hoje eu vou ensinar você a fazer uma muda de acerola por estaquia. Para quem não sabe o que é estaquia, gente, é você pegar um galho da acerola que já está produzindo ou se você quer multiplicar suas mudas, você pega um galho de acerola. Eu peguei uma aqui, ó, esse daqui dá para fazer várias mudas, não precisa ser o galho inteiro, tá? Agora, você vai cortar ele, eu vou cortar aqui, ó, aí vamos fazer uma muda aqui por estaquia, ó, daí vou fazer, vou colocar duas aqui nesse copinho, acho que tá dando para ver, né, gente? Bom, eu vou, eu vou, já cortei aqui o pezinho, daí você vem, tira as folhas, não precisa tirar todas as folhas, não, tá? Vou colocar ele aqui, ó, vou colocar ele aqui, ó, no copo, vou enterrar mais ou menos uns três dedos aqui, ó, e dar uma apertadinha para firmar ele aqui, tá? E vou colocar mais um. Deixa eu colocar um desse daqui. E aí tira, né, o excesso das folhas, eu vou tirar bastante folhas aqui, que daí a planta ela vai concentrar em enraizar e não em ficar cuidando dessas folhas, né? Ó, gente, mais ou menos aqui uns três dedos, onde tem essas geminhas aqui também é importante, você tá enterrando junto, então coloca lá, aperta, né? Fica bem firminha, porque daí ela não vai secar, tá? Ó, ficou assim. Agora aqui você vai regar, vai molhar. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Então, gente, depois que eu plantei, né, agora é importante regar todos os dias, pelo menos duas vezes ao dia, enquanto ela não enraizar, você tem que molhar duas vezes ao dia, tá? O copinho tem que estar furado, opa, copinho tem que estar furado no fundo, tá? Então é isso, e você vai deixar ela num local sombreado, onde pega pouca luz solar no início, tá? Daí depois que ela já estiver enraizada, estiver brotando, você pode colocar ela onde pega mais sol. Bom, pessoal, eu trouxe aqui, ó, algumas mudas que eu fiz, mostrar pra vocês, por isso daqui, ó. Ó, como ela já brotou, aquelas folhinhas antigas, ó, nem caíram. Essa daqui é outra, ó, prova viva que as folhas antigas estão aqui, então elas não murcharam, porque ficou num local sombreado. E elas brotaram, brotaram, cresceram, olha o tamanho do broto aqui, ó. Daqui, agora, elas já começam a soltar os outros brotinhos, acho que dá pra ver aí. Elas estão um pouco secas, gente, tá sol aqui, porque ela tá murchando, tem que molhar elas. E aí elas estão assim, ó, depois de um mês de idade, já cresceram. Aqui, ó, eu coloquei mais um broto pra brotar, mais um galho, e aqui já tá aparecendo o brotinho. Não sei se dá pra ver aí, ó, bem aqui é o brotinho. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, aqui tem outro pezinho, ó, bem bonitinho. Com broto, parece que tá querendo dar pulgão, ronchinho. Mas é isso, ó, muda por estaquia, você pode estar fazendo aí, que pega rapidinho, é só deixar no lugar com sombra. Então, é isso, gente, espero que tenham gostado da dica. Se gostou, você curte, compartilha e faça aí a receitinha aí pra você estar plantando aí as suas mudinhas de acerola e logo já ter acerola produzindo, tá? A técnica é da estaquia. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!